Isso aqui é impossível de ser verdade, doidão. Isso aqui é impossível. Olha essa thumb, cara. Olha essa thumb. Não, isso aqui é uma sacanagem com a gente aqui. Na porta de casa. A linha errada. Cansado já. Cansado, faz tempo que tá feio aí no bairro. Onde já? É tubarão, filho? É tubarão, filho? Ele pega pela boca do tubarão, tá? Onde já? O que é isso que eu? Perde no peixe São vários vídeos de pescarias juntos Isso aí é tubarão também É tubarão, é tubarão 100% Aquele tubarão aqui não tem dente, aquele cação Olha o tamanho da... Que isso, filho? Ele puxou o peixe inteiro O peixe quer dar o bote fora d'água Porra é essa, cara? Isso aqui é rave dos peixes? Essa porra aqui é o quê? Um bloco de carnaval em Salvador? O que está acontecendo? É gol do Vasco? Nossa, moleque É muito peixe, filho Que isso? Os caras pescaram um leão marinho, pô Uma foca, um mamute Que isso, doidão? Cara, esse pagode aqui deve ter mil quilos, tá? Mil quilos é exagero Mas uns 500, tá em tranquilo Pô, você pá bem mais de 500, tá? Chutei por baixo Muito grande, mano Muito grande, mano O que está acontecendo, filho? O que é isso, mano? É muito peixe, cara O que é isso, mano? O peixe não para Sendo tirado da rede E amontoado aqui na praia Que doideira O que é isso, cara? Olha o que o cara está fazendo aí A coroa Mano, o velhaço, ele é bom de pescaria, tá? Olha Olha o tamanho da criança Está brincando Olha o tamanho Olha, olha, olha Esse câmera tá brincando com a gente também Tô tremidinha Cara, o peixe é verde, filho Olha o tamanho, moleque É um peixe safari mesh É um peixe Não perder um dedinho aqui é piada Ele tá de bota? É, ele tá com bota na mão mesmo, Jobozio Tá com bota na mão, sim E vem aí, doidona É muito peixe, filho Minha senhora Sai daí, minha senhora Ô, minha senhora Se afasta, minha senhora O peixe é grande, minha senhora Ô, minha senhora Vai tomar uma rabada, senhora O coroa pegou a linha, ó Ó, minha senhora Puxando a linha Ih, fala dela, tá? Minha senhora Se afaste O que é isso, gente? Essa é a moreia gigantesca? Não, isso aqui é um grande Tubarão lagarto Tubarão cobra Ou seja, aquela thumb é fake, né?